E no fim de semana, a Chapecó recebe a última etapa do Estadual de Tênis de Mesa. Um grande evento que já serve de teste para o brasileiro, que ocorre no fim do ano também aqui na nossa cidade. Jovã Petri está ao vivo com a gente e traz mais detalhes. Boa tarde, Jovã. Boa tarde, Florão. A todos que nos acompanham aqui no Esporte do Balanço Geral, o evento, última etapa do catarinense, que acontece lá no Parque de Exposições da IFAP, no pavilhão número 2. Está aqui comigo, então, as atletas também, a professora, né, a Eliane Pedroso, que é técnica da equipe de Chapecó, e também aqui ao lado a Heloísa. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Heloísa. Eliane, fala pra gente, essa etapa são quantos atletas do Estado e também de Chapecó que vão participar? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Em média do Estado vai dar umas 250 pessoas, né, desde os sub-9 até o veterano 40, 50, 60. E de Chapecó, acho que vai dar em torno de 30 a 40 pessoas também participando. Quais são as categorias? Tem no feminino e no masculino. Na sexta-feira vai ser por equipes, desde o sub-9 até veteranos 40, 50, tanto no feminino quanto no masculino. E no sábado é só individual também, sub-9 até V60, 70. No masculino geralmente tem mais, então até V70 e no feminino é V40. Agora, quem pode assistir, vai ser cobrado ingresso? Como é que é isso? Não, é aberto pra toda a comunidade. Quem quiser assistir é gratuito, sejam todos bem-vindos. Começa quando e vai até quando? Na sexta e sábado nós vamos ter a etapa do estadual. Vai começar na sexta-feira a partir das 8 e no sábado também a partir das 8. E no domingo nós temos uma etapa da nossa Liga Oeste. Também começa às 8 horas. E como é que tá o treinamento assim, Chapecó? Olha, tão pegando duro porque a intenção, né? Nós como prof, nós exigimos que eles vão se divertir. Mas eles como atletas sempre querem ganhar, né? É assim mesmo. E Luísa agora chegou a sua vez. A gente tava até treinando aqui, Florão. Luísa, como é que tá essa expectativa? Você participa do sub-9? Como é que tá o preparativo, o treinamento? Tudo bem? Tá tudo bem. Eu tô treinando desta vez mais pesado por causa que eu quero conseguir ganhar de uma menina que quem ganhar fica em primeiro no brasileiro. Quem é que é a menina e de onde ela é? É Eduarda Peixe. Ela é lá de Jaraguá do Sul. Ou seja, vocês estão tecnicamente empatados em pontuação e se você vencer, assume a primeira colocação, é isso? É isso. Tá treinando bastante? Quantos dias na semana? Eu tô treinando quatro dias na semana e eu tô treinando mais pesado. Ah, é? Quantas horas por dia você treina? Quantas horas? Umas três. Umas três horas? Aham. Meu Deus, então tá bom. Sucesso pra vocês. Parabéns, equipe de tênis de mesa Chapecó. Bem representada, quase 200 atletas para esta última fase do campeonato catarinense. A gente torce aqui no Balanço Geral para que tragam. Então, vençam e conquistem, enfim, os objetivos necessários. A Heloísa, a mãe dela, também tá aqui. Então, força Chapecó. Florão. Gilvan, obrigado. Obrigado pelas informações aí. Belíssimo evento. Tá todo mundo no convite pra ver essa garotada se divertindo e competindo muito bem. É bom ver a evolução do tênis de mesa Chapecó, né? Bom demais, bom demais. Não, isso aí é um aperitivo para o que vem em dezembro aí, né? Isso, é isso. Que é o campeonato brasileiro, o maior evento de tênis de mesa do Brasil. Então, estão se preparando aí pra dezembro. Boa sorte a todos aí. É isso.